É isso mesmo! Aqui será o palco do próximo jogo do Kappa FC. Tomara que essa trave aqui nos dê sorte hoje e que o Isaac e os novos contratados do time façam cada um pelo menos um gol. Cheguei antes, estou organizando transmissão, uniforme e agora é só esperar os jogadores chegarem para a gente fazer um grande jogo. Antes eu quero agradecer ao pessoal do Hora Esportiva. Eles que fizeram a transmissão, arrumaram o campo e acharam o time para a gente jogar contra. Gente, aqui está todos os uniformes, goleiro de todo mundo, assim a minha parte eu fiz, agora eu estou esperando que eles façam a parte deles e jogam futebol. Rapaziada, estreia do homem hoje com a camisa do Kappa FC. Chegamos para representar o time, tropa. Cheguei! Estreia no Kappa FC hoje, rapaziada. Deixa muito like aí nesse vídeo, vambora. Kappa FC. E a Ica passa! E hoje é vitória? 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 Que frio! Rapaziada, hoje é mais um jogo e hoje o bagulho é louco porque é campão aqui, grande pra caramba. Vai dar para dar um drible legal. Você é traíra. Eu estou mais que preparado para esse momento. Olha o que eu tenho aqui, a prova do crime. Quando eu tiver bastante forte, vamos para cima. Eu quero uma bala no hebreu. Ooooooooooooooo! Como isso, cara? Mano, eu devia aparecer um corte no vídeo. Eu vou lançar isso no Instagram. Mano, que frio, velho. O capacete arruma cada uma. Não, muito frio. Não, não, não. Se perder hoje, eu vou ficar bravo, hein? Pelo amor de Deus. Beleza? Não, né? É gêmeos? Não, não. A gente duplicou aqui, agora é japonês. Tá, tá on. Tá on. Xinglinha, que isso aí? O que era oito? Você que é oito? É oito. Eu vim, eu saí da minha casa, vai vir nesse frio aí, ó. Entendeu? O time dos caras... Olha quem já deu dez deles, ó. Ele tá representando eu, entendeu? Fala, capaça. É, não vi não. Por isso que o tamanho não é documento. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado. É o que eu falei, ó. Esse aqui é o mais bonito que eu conheço. Já começamos bem. Olha o... Olha a gambiarra. Eu não gosto de gambiarra. Cadê os uniformes aqui? Cadê os uniformes? Cadê os uniformes? Mas isso que eu encontrei... Cada por dentro do tempo. Porra, meu! Animação! Será que tá frio? Vamos ficar calado. He, 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 como assim? Vamos falar, ué. Como assim? Oxi, que trancinha... Ah não, cara... Heee! Sai, mano, chata. Vai, pode, velho. Livre, calça essas contratação aí, mano. Aí cê me quebra. Oê, ei, pera aí. Tá com nós? Tá com nós. Onde você arrumou ele? Com meu reserva. Tinha que ser o terceiro goleiro. Capaz, se eu vou refazer minha entrada aqui, tá? Já vou. Mentira que vocês estão no outro time. Ah, fui convocado. Eu vou te dar um voto. Vem. Trocado de time, véi. Respeita aqui, ó. Tem que ter... Respeitar a camisa de peso. Cheguei pra minha estreia. Capaz, UFC? Vou me preparar aqui, que hoje é dia de jogo. Hoje é dia de representar esse time que tá crescendo muito. E eu vou dar o meu melhor. Vamos, Capaz, UFC. Como assim, cara? Você vai jogar pros caras? Que cara? Você vai jogar pros caras? Você não me chama, cara. Você não me chamou. Culpa do Dudu Futs. Dudu Futs. Só esse cara. É esse cara. Março agora, né? Só do pai, né? Eu quero ter enxofone minha. A de vocês tem nome? A de vocês tem nome? Só você tem um voto. Ah, tá. Ó, vou ensinar amanhã o Vinicius Junior como é que se faz, fechou? Tem um Camavinga no outro time. Grita eles, chama um pouquinho de medo. Mostra o Dudu. Olha a cena. Olha que coordenação. Cebosa. Olha ele fazendo skip. Me ajuda, né? Ei, bora. Ei, seu juvenis. Todo mundo abrindo. Abre. 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 Ele manda eu alongar depois que eu alonguei. E aí, rapidinho. Aquilo é aquecimento, tá? Não é alongamento. Entendeu? Abre. Abre a visão aqui também. Olha, dá para o irmão, treinador. Direitinho. A capaça agora. Isso é louco, Capacete. Fechou o pé, né? Ei, mano. Fechou o pé, né? Vamos. Entendeu? Chegou no meio, voltou no pique. Olha a coordenação do meu goleiro, meu deus! Voltou pra dentro agora. Ei, aqui ó. O time, não dá pra perder. Perdemos o primeiro jogo pro vacilo nosso, hoje é jogo pra ganhar, certo? Vamo lá? Vambora pro nosso cara. Vambora, vambora. Fito de guerra, vamo lá? 1, 2, 3, capaça! Lateral, Valentin e Dembélé, cadê? Aqui. Minha zaga, Denis e Dash, boa. Caô na volância, na meiuca, Riquinho. Boa, moleque. Riquinho e Mike. Atacante. Dudu, Eric e Mike, certo? Deu. Não que todo mundo aqui seja um jogador profissional, mas aqui todo mundo tem qualidade pra jogar. Vamo jogar sério, vamo jogar conversando, nos comunicando. Mas, vamo jogar pela resenha também, todo mundo vai jogar. Chegamos, chegamos atrasadinho, né? Mas, vambora, vamo dentro, vamo ver se vamo ganhar esse jogo aí, né? Seu primeiro volante, o fuleiro capaça está totalmente protegido. Então, se eu quiser ir lá... Já vai escutar a bola agora. Senhores, só pra simplificar. Diversão pra vocês, trabalho pra gente. Se respeita em jogo de futebol. Vamo manter os lados assim, e bola aqui. Demorou. Demorou o jogo. Meu Deus, vai apitar, Juizão. Galera, estou aqui hoje no banco, e é você hoje, o crítico do time. Quem fizer, eu vou xingar. Cê vai pegar, Capota, vai pegar, vai xingar. Aeeeis! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyy É, o meu after for Jueves. A do tá no time dele. É a DBLeee! O DBLeeee! O DBL! Vai jogar na sei! Eu sei que faz! Tem um ataque aqui? Não, eu não vi que... Vai ali cara! Segura! Segura! Ah, que brincadeira! Acabado, meu mundo! Capacete! Vai, tem bala, tem bala! Vamos! Calvi! A barba te favorizou! Caixei a bola, fui quebrar, não sabia que a bola era muito pesada, quebrei tudo errado, foi pro meio! Vamos! Fique da chapuada, Aron! Fique off de chapuada! Um, dois, três! Fui esforçado, Aron! Pega, pega! Pega, pega! Pega, passa! Capacete! Puxa! Boa, boa, Dash! Acabamos o gol com um a zero pros caras. Tá vendo? É sempre o goleiro que lembra do outro goleiro. É o time, ó. Tem que ficar com sede, meu goleiro. Meu time tá desesperado! Aí, agora que a gente chega num ataque, isolaram a bola! Ó o Demelinho! Dá, dá, dá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os caras acham buraco do time, aí tomam gol em bola besta. Quora tá bom, quora tá bom! Ó, segue a reta do Caô! Fecha aí, fecha aí, fecha aí! Boa, capaça! Capão é monstro, moleque! Boa, capaça! Boa, boa! Eu achei que o direito ia bater aqui, o canhoto bateu na porta da barreira. Meu time tinha feito uma falta na entrada da área, ainda bem que eu consegui catar. Mas é engraçado que o time dos caras tá muito mais com a bola do que a gente. Já se inscreveu no canal da Mãe do Capacete? Tem que se inscrever! Tem que se inscrever! Você não se inscreveu ainda? Pausa o vídeo agora! Para o vídeo agora! Para o vídeo agora! Parou? Aí, se inscreveu! Ah, essa é zica! Valeu! Bate você, Dembélé! Vai Dembélé! Você merece! Vai com a mão, capa velho! Vamos! 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 Vai saindo! Vai saindo! Vai saindo! Vai saindo! Fala pra caramba! Vai Jotinha! Cadê? Vai! Vamos Jotinha! Vai! Falta caramba! Eu tô fazendo falta besta na cara do gol! Ei! 4 na barreira! Fala! 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 Tem que sair tocando o curso e virar um pensamento que chega. Eu falei que não vai chegar. Fala! Bota o Gui! A bola chega aqui ó! Quem tá lá já perde a bola! Aí o cara volta em cima E aí 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 Consegue fazer o passar tira o campão Evita E aí E aí E aí Essa luva é boa, compra essa luva que essa luva é boa! Pé forte aí, caramba! Tu é money do caramba, velho! Vamos, defesa boa! Tira! Vamos, final do primeiro tempo! A gente precisa organizar esse time. Pelo menos tá só dois a um. Primeiro volante, Bruno, não é pra sair daqui de trás. Esquece o ataque. Jotinha, segundo volante. É pra sair mais um pouco, mas, mano, presta atenção. Maicon, vou deixar mais uns cinco minutos e vou trocar o outro menino. O Riquinho e o Isaac. Tá jogando bem. Mano, só que os dois, esquece de jogar aberto. São dois atacantes, não é ponto. Vocês viraram o segundo atacante. É um do lado do outro aqui, ó. Vocês vão correr o dobro. Porque jogar com sempre avante não vai dar certo. Três no meio, lá não tem ninguém que tem caixa pra aguentar correr o tempo inteiro. Eu errei, acho que três vezes, passo firme. É o seguinte. Nós temos que parar de querer fazer corte. Vou fazer um bagulho aqui, vou fazer corte, eu não posso tomar dívida porque ele vai gritar, porque não sei o que e fazer corte. Eu acho mais bonito no final, nós fazer um corte pulando feliz e metendo oito a dois de virada do que os caras meter dezesseis a um e depois vocês postar um vídeo de trinta segundos dando um elástico, dando um elástico. Galera, o jogo tá pegado. Dois a um pros caras. Conseguimos fazer um gol de pênalti ainda. Conseguimos fazer duas defesas legais. mas o time dos caras tá muito mais com a bola do que a gente. A gente precisa se organizar agora e a gente não pode errar. A gente erra e acaba tomando um gol tem hora. Então a gente não pode errar e a gente tem que começar a pressionar o goleiro porque só os caras que tá com a bola chutando em mim a gente tem que começar a chutar no outro goleiro também. Quem sabe faz gol? Vamos agora, segundo tempo a gente precisa fazer um gol, empatar e levar pros pênaltis. Vamos, Cezo. Vamos, Cezo. Ô, Cezo. Cezo, já faz a latéria. Vou pegar a tapa. Tomou o cara aqui do lado da trave pra ele tirar de cabeça. Ele deixou a bola pra mim. Eu posso brincar também? Ah, a seca! Ô, o cara nunca acertou o cu da mente quando a seca! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vamos fazer o gol. 3 a 2 agora, se não tivesse acontecido aquele lance. Estaria empatado. 3x2 4x2 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 3x2 4x2 4x3 4x2 3x2 3x2 4x2 3x2 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 4x2 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 5x2 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 6x2 Foi assim que você aceitasse. Amigo, você tá mais de conta que ele, pai. Tomara, tomara. Eu quero que o Dudu caia na minha boca. Quem tava aqui fora, que é que não sei o que, me coloca. Aí ele colocou uma faixinha e entrou. Entendeu? Até agora, vamos ver. Ele tem uma bike, zero gol e duas brigas. Olha lá, olha o Dudu. Olha o estilo do Eduardo. Vamos ver, fala dele. Olha o Dudu, olha o Dudu. Olha o Dudu. Uma pra trás, uma pra trás, uma pra trás. Calma. Vem, Eduardo. Se tiver uma chance de empatar e levar pro pênalti, errou, escorregou. Dudu, eu te amo mais do que a Duda, mas chutar com a esquerda, mano, com o tornozelo. Não, Dudu, vem, vem. Sua, no meio. Precisamos melhorar o sistema defensivo. Porque não pode tomar esses gols. Agora tá cota dois. Mano, a bola cai na minha perna esquerda duas vezes. A que eu dominei ali, eu poderia ter dominado, virado e chutado. Bem bonitinho. Agora ela vai lá e pinga e vem na minha esquerda, mano. Não dá, minha esquerda não funciona. Não sou CR7. Bom, deu pra sentir que o nosso time evolui um pouquinho do jogo pra cá. A gente já saiu melhor no jogo de 11. Só que agora tem muito a evoluir ainda. Temos que marcar mais treinos. Temos que treinar. E quem sabe o time melhorar. E quem sabe um dia a gente consiga uma vitória. Capaz, você vai fazer por enquanto dois jogos e duas derrotas. O time precisa jogar de verdade. Muitos jogadores estão de gracinha. Do lado de fora fica muita gracinha lá. E se o time quer entrar pra ganhar, não tem como. Não tem como. Eu tô aqui porque eu quero ganhar. E quem gosta de perder não tem que estar aqui. Porque todo mundo tem que ganhar. Então eu vou trocar ideia pro Capaz, ver quem quer de verdade. Ver qual que é a intenção do time. Se é pra ser um time de influenciador ou um time pra ganhar. Se for pra ganhar, vai ter que mudar muita coisa aí. Se o intuito do time é ganhar, Bia, tem que mudar muita coisa aqui. Se o Capaz chegar e falar, ó, o intuito do time é influência, é brincar, demorou. Mas muita gente vai querer sair fora. Porque tem muita gente aqui que trampa com a imagem em relação a alto rendimento. E pros caras só jogar pra perder não dá. Se o Capaz virar e falar, ó, eu quero um time pra ganhar, muita coisa vai ter que mudar, mano. Vai ter que diminuir a resenha, vai ter que treinar na semana. Porque, mano, tinha muito cara. Vou falar que 90% do time, você joga do QV, entrava no jogo e tava no ataque. Você joga do que atacante, entrava no jogo e tava do zagueiro. Então vai ter que mudar. Se o Capaz virar e falar, mano, eu quero um time pra ganhar, a cabeça de muita gente vai ter que mudar. Se ele virar e falar, Capaz, eu quero um time pra brincar, um time de influenciador, já vê quem vai querer ficar e quem vai querer sair. Então, Capaz, você quer um time pra quê? Mano, eu tenho que dividir em dois times primeiro. Exemplo, se chega e fala, a gente quer fazer um jogo festivo, vai cobrar o cachê de cada um. Aí a gente tem que montar um time pra quem tem mais número, porque a gente tem que chegar na marca e mostrar o número. Agora, exemplo, a Laude mandou mensagem e falou que ela quer um time pra ganhar da Laude. Então tem que ser os que mais tá desempenhando nos jogos. Tem que ser os melhores. Quero uma mistura. Hoje, hoje eu tinha que ganhar. Então, então já tem que mudar. Mano, mas hoje era jogo sério? Ô, tu bem. Você nem jogou sério? Não, é isso que eu tô falando. Mas essa é a parada, mano. Porque, tipo assim, a gente trabalha com a nossa imagem, mano. É isso mesmo. Tipo assim, viado, eu sou post-trude jogando bola, mano. Aí eu chego lá, aí posto stories amanhã, como que vai ser o jogo? Ah, vamos ganhar. Chego aqui, tomo a pay e eu viro stories pros outros. É isso mesmo, é isso mesmo. E hoje? Então, assim, se o Capaz chegar e falar, mano, eu quero ganhar, eu quero jogar pra ganhar. Já avisa antes. Mano, jogo é pra ganhar. Aí nós vamos montar o time. Se tiver que chamar reforço, nós vamos chamar reforço e vamos ganhar. Agora, se chegar, rapaziada, o jogo é brincadeira hoje e tal. Aí abre porque também, não adianta também chamar 25 caras e ter que pôr todo mundo pra jogar porque vira mó bagunça lá no banco, mano. Mó bagunça do caramba, você não tem ideia. A Nath tava lá, ela viu. Vira mó bagunça aí, não dá. Então, vamos montar um time. É 11 pra jogar e 7 no banco. E saber que tem uns que vai jogar e tem outros que não vai jogar. Porque o time é isso. Outra coisa, rapaziada, pegamos o número de vocês, vamos entrar em contato, tá? Fizemos um teste, só aguardar. Quem for chamado, a gente vai estar ligando nessa semana. Mas é isso, é isso. Obrigado, rapaziada, pela atenção. Depois o Capaz decide e troca ideia. Valeu, rapaziada. Obrigado, rapaziada.